Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal. A chuva de meteoros Liríadas deixou a desejar, mas agora temos outra chuva de meteoros à vista, a chuva de meteoros Etaquáridas. O pico desta chuva está marcado para a madrugada do dia 5 de maio. Já podemos ficar atentos, pois os primeiros meteoros da chuva já podem serem vistos. A Lua Crescente faz o seu trabalho, com 92% iluminada pelo Sol e está enchendo. Vai ficar cheia no dia 7. Ela, infelizmente, ofusca os meteoros, tirando o gostinho do show. A partir das 2 horas da manhã, mire o olhão para o leste. Após a meia-noite, você verá nascendo, um por um, os planetas Júpiter. Logo abaixo, Saturno. E embaixo, Marte. Todos em perfeito alinhamento. Abaixo de Marte, temos a constelação de Aquário. Talvez um pouco difícil de ser vista devido ao ofuscamento da Lua. E é em Aquário que temos a radiante da chuva de meteoros Etaquáridas. Radiante é o local onde os meteoros começam a surgir. Se não conseguir localizar Aquário, não fique intrigado com isso. Apenas olhe para o leste. Após as 2 horas da manhã, ocorrendo a chuva, você verá. Os meteoros surgirão até o amanhecer e poderão ser vistos até a noite de 28 de maio. Mas as grandes oportunidades serão agora, dias 5 e 6. As 2 horas da manhã, os meteoros começam a arriscar o céu. O melhor horário mesmo para contemplar essa formosura da natureza é depois das 4 e meia da manhã. 5 horas também está valendo. É uma das melhores chuvas e meteoros. São resíduos do cometa Halley. A Terra, ao passar por esses detritos, eles entram na atmosfera terrestre e queimam. No hemisfério sul, podemos ver muitos meteoros. Na linha do Equador, já são poucos, mas mesmo assim é o suficiente. No hemisfério norte, já se pode ver de 2 a 8 meteoros por hora. Não podemos prever o momento exato dessa chuva, mas meteoros perambulando pelo céu, você vai ver. E basta ficar de prontidão, olhando para o leste. Logo pela manhã, quando a lua está se pondo, aumenta a chance de ver os meteoros. Mas a triste notícia é que surge o sol e ofusca de verdade, iluminando todo o nosso céu. Após a lua cheia, você poderá ainda ver meteoros riscando o céu próximos à constelação de Aquário, até o dia 28 de maio. No ano passado, essa chuva coincidiu com a lua nova e foi registrado até 39 meteoros por hora. Mas desta vez, não é a vez. A velocidade de entrada dos meteoros é de 66 km por segundo. Aproveite a madrugada para ver o cometa Swan. A partir das 13h40 da manhã, o cometa nasce na baleia, perto da estrelinha Iota da baleia. Esta aqui. Com magnitude 4.6, pode ser visível até mesmo ao olho nu, desde que a noite seja perfeita. Mas cá entre nós, a lua não vai deixar a noite ficar perfeita. Ela é enfeita à noite, mas esconde maravilhas como chuvas e meteoros e cometa. Mas vamos ter outras oportunidades para ver o cometa ainda este mês. Aguarde o meu vídeo sobre o cometa Swan, ou cometa. Para ver mais meteoros, fique no escuro pelo menos 30 minutos, para que seus olhos se acostumem à escuridão. No escuro, a pupila do olho, dos dois olhos, vão ficando grandes, permitindo a entrada de mais luz. E assim, permitindo ver mais no escuro, mais estrelas, mais meteoros. Procure um lugar confortável e curta a noite. Espero que goste do vídeo. Se for novo por aqui, gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Se viu a chuva de meteoros, diz aí o que achou. Se não viu, diz o que acharia. Até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus